E aí, Desce! Aumenta o som aí, que essa daqui é pra todas as vizinhas escutarem Minha vizinha é foda, ela é mó bugista, ela já é povinha Toda vez mesmo o caô querendo saber da minha vida Ela fica pousada, só te canto na janelinha Ela fica pousada, só te canto na janelinha Aí, Desce! Mano, eu não te passei a visão? Se liga lá em cima, ó lá, ó lá ela no cantinho da janela, pousada lá, ó Aí, vou passar a visão pra ela Oh vizinha Oh vizinha Aita porra dessa buceta, esquece da minha vida Oh vizinha Oh vizinha Aita porra dessa buceta, esquece da minha vida Vai da porra dessa buceta, esquece da minha vida, larga minha vida, desboça a vizinha Vai da porra dessa buceta, ocupa um pouco da sua vida É o DS de novo, aí cê gosta né? Minha vizinha é foda, ela é mó bugixa, elas é povinha Toda vez mesmo caô querendo saber da minha vida Ela fica pousada, só te canto na janelinha Ela fica pousada, só te canto na janelinha Aí desce, mano não te passei a visão? Se liga lá em cima, olha lá no cantinho da janela pousada Aí vou passar a visão pra ela Ô vizinha, ô vizinha Vai da porra dessa buceta, esquece da minha vida Vai da porra dessa buceta, esquece da minha vida Vai da porra dessa buceta, esquece da minha vida, larga minha vida, desboça a vizinha Vai da porra dessa buceta, ocupa um pouco da sua vida Vai da porra dessa buceta, ocupa um pouco da sua vida É o DS de novo, aí cê gosta né? É o DS de novo, aí cê gosta né? Aí, é pouco pra entender Deu pra entender?